Olá, eu sou Eder Triton da Build Show TV. Nós estamos na Estética In, edição 2022, aqui no Espaço Promagno. Quer ver novidades sobre o setor? Vem comigo! Nesta edição 2022 da Estética In, aqui nos pavilhões de exposições da Promagno, eu vou falar com a Valéria da Excel Profissional Line. Ela vai falar pra gente sobre os produtos e as novidades que ela está trazendo pra esta edição da Estética In. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, prazer. Prazer é meu. Valéria, eu queria falar com você sobre o produto que vocês estão lançando, que é pra cílios, não é isso? Cílios é um produto, é um spray para crescimento e fortalecimento dos cílios e das sobrancelhas. Um produto totalmente natural e é um spray. Não tem outro produto no mundo como nosso spray promoter. Ele tem alguma contraindicação pra vir? Nenhuma, são todos ativos naturais liposomados. E os produtos que vocês estão trazendo pra pele também? Você me falou que você tem um produto muito legal pra pele que já está há muito tempo no mercado. Temos um produto que é Seligir, que tem liposomas de resveratrol das uvas Malbec argentinas. E aonde que está a planta industrial da Exxon? Nosso laboratório está em Argentina. Todos nossos produtos são fabricados lá. E também a maioria de nossas matérias-primas são fabricadas em nosso laboratório. E toda a nanotecnologia é fabricada em nosso laboratório. Tudo se fabrica em Argentina e vai para Estados Unidos e para toda a comunidade europeia. Há quatro anos em Brasil. Tudo se fabrica em Argentina e a própria empresa está em Brasil. E temos nosso centro técnico aqui em São Paulo já há mais de quatro anos. Ah, legal. Esse produto aqui que você estava me falando. Esse é nosso produto com uvas Malbec da Argentina. Você bebe um vinho Malbec e aplica um ser um crime. Bom, eu experimento. Experimente. E todos os nossos produtos têm aprovação FDA, Comunidade Europeia. E quando chegam aqui ao Brasil, têm aprovação Anvisa. É geladinho, gostoso e muito cheiroso. Viu? Agora eu vou falar desse aqui. Esta é uma loção corporal, efeito seda. Você toma um banho, aplica a loção. Segura pra mim. Não fica oleoso, senta o perfume. Delicioso. Aqui todas as mulheres falam que tem cheiro de rico. Tem cheiro de rico, é isso? É verdade mesmo, olha. Eu vou falar pra vocês. Eu experimentei os dois produtos, coloquei na pele. O cheiro é muito bom. A textura também é muito boa. Aqui da Excel Profissional Online, com distribuição aqui no Brasil. Se você tem empresa que está distribuindo aqui no Brasil, para eu conseguir comprar os seus produtos e ter acesso a todas essas maravilhas da Excel, como que eu tenho que fazer? Podem procurar com seu profissional de confiança, podem visitar-nos em nosso showroom em 11 de junho, 468 Vila Clementino, aqui em São Paulo. Ou comprar tanto público como profissional em nosso site www.excelbrasil.com Bom, eu estive aqui com a Valéria, da Excel Profissional Online, aqui nesta edição da Estética In, nos pavilhões de exposições do Promagno. Eu sou o Éder Triton, para a Build Show TV. E aí, gostou das novidades que a Build Show TV trouxe para você, nesta edição 2022 da Estética In, aqui nos pavilhões de exposições da Promagno? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também nos siga nas redes sociais. Eu sou Éder Triton, da Build Show TV.